Nesse momento a gente tá aqui na festa de Nova Olinda, festa São Sebastião 2023, Rádio Simão na web, na cobertura total, em nome de nosso amigo Pepeu, né, em Santa Fé, também em nome de Cauã, Cauã que vai trazer aí uma grande festa de aniversário aí, com certeza, na Chapada Nacional do Araripe. Estamos com o Eduardo Freire, ele que tá à frente da ação aí de uma empresa de internet da cidade, em primeiro lugar, é... A Jnet. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Simão, boa tarde a todos que escutam o canal Simão na web, né, bem conhecido, bem famoso, queria inicialmente já parabenizar a Simão pelo trabalho e trazer um pouco do que é essa ação da Jnet, que é uma empresa de internet, né, juntamente com o Bloco Tamo Junto, aqui da cidade de Nova Olinda, né, nessa festa de São Sebastião no ano de 2023. Todos nós estávamos com muita saudade, né, de curtir o pau da bandeira da festa de São Sebastião, e aí, em conjunto, o Bloco Tamo Junto e a Jnet, né, que é a empresa de internet, patrocinou esse momento, essa barraca de drinks pra toda a galera do Bloco do Abadá Tamo Junto. É o momento em que as pessoas estão se confraternizando, saindo da tristeza da pandemia, né, e voltando a reviver a festa de São Sebastião neste ano de 2023. Eduardo, agora a Jnet, é uma empresa de internet aqui de Nova Olinda? A Jnet é uma empresa, sim, de internet, é uma empresa que te conecta com velocidade, é uma empresa que abrange Nova Olinda, Santana e Altaneira, e mais os distritos e sítios dessas três cidades. Sempre de costume, nos eventos, você está com esse tipo de ação, uma ação que traz drink pra galera, enfim, traz uma promoção boa, em todos os eventos, ou essa é uma primeira experiência? Então, Simão, a gente já fez alguns eventos, aliás, no Natal, nós tivemos o Natal premiado à Jnet, onde saímos premiando clientes nas três cidades, e a Jnet é uma empresa que vai realmente investir muito, porque é uma empresa que tem responsabilidade com o social. E o bloco? A gente vê e percebe aí que vocês estão com bloco, né, na cidade. Aproximadamente, você tem uma base de quantas pessoas estão nesse bloco? Rapaz, o Tamo Junto está com aproximadamente 250 pessoas, 250 amigos, na verdade, e está toda aquela animação, toda aquela alegria que você pode comprovar e pode ver. E essa galera que está no bloco, todo mundo já são clientes da empresa? Cara, grande maioria sim, grande maioria sim. E quem nasceu a ideia? A ideia, na verdade, foi minha, com a proprietária, né, que é a Claudiane, que a gente conhece popularmente como Kekê, e o bloco abraçou a ideia com toda força e está sendo esse sucesso que você está acompanhando aí, graças a Deus. Em nome da Jnet, qual é a mensagem que você deixa? Principalmente, a gente sabe que essa festa é uma festa que atrai muitos turistas, né? Não só o pessoal do Nova Olinda, mas de várias cidades do interior do Brasil e do mundo. Qual é a mensagem que você deixa em nome da Jnet? A gente deseja a todos de Nova Olinda e da região, né, uma festa de São Sebastião cheia de alegria, cheia de paz, cheia de amor, que a gente possa aproveitar esse momento, que a gente estava com muitas saudades. A gente sabe que a festa de São Sebastião, ela é famosa na região toda, e em nome da Jnet, conectando você também na festa de São Sebastião, desejar a todos ótimas festas. Eduardo, eu só quero lhe agradecer, lhe parabenizar, e claro, desejar para você, né, e parabenizar o seu trabalho. Muito obrigado por atenção. A gente que agradece, um grande abraço. É aí, Red Simona Web, diretamente de Nova Olinda, com o Eduardo da Jnet, onde trouxe uma grande ação. Estamos aqui aguardando o pau da bandeira de São Sebastião. Daqui a pouco chega, já está a caminho, a multidão já aguarda, e a qualquer momento a gente volta com mais informação.